Oi pessoal, sou o Miguel Chaim, mais um vídeo para o Diário do Culturismo, vamos continuar aqui nossa segundona? Olha só, né? Saiu um vídeo no canal do Ramon, Ramon treinando com o Horst, o Pacholó aqui ali, o Betão chegando aí também, a gente tem percebido que o Horst tá mais próximo do Ramon, tem treinado mais com ele, a gente lembra lá atrás como eles eram também muito próximos, né? Como o Horst chegou até a falar em gerenciar por um tempo a carreira do Ramon, eles são muito amigos, eles se dão muito bem, e treinar juntos assim eu acho que acaba sendo muito legal para os dois. Saiu esse vídeo no canal do Ramon, ele divulgou lá no Instagram, teve o treino aí que foi muito jóia, muito legal, mas não teve muita informação além disso aí, o Horst falou que tá com 130kg neste momento. O vídeo foi gravado alguns dias atrás provavelmente, a gente vê que o Coelho tava no Brasil ainda, ele já tá lá nos Estados Unidos, falou pro Ramon que é uma questão de tempo, e lembrando vocês, cara, tem cobertura completa daqui a pouquinho, também eu tô lá em Las Vegas, hein? E só lembrando, vamos ter um Close Friends aí, pedir opinião de vocês, vocês deram sua opinião, vai ser muito legal, vai ser muito bem-vindo essa ajuda aí pro projeto. Eu tô só finalizando algumas coisinhas aí, porque a ideia é fazer sorteios diários, mais de um sorteio diário pra quem estiver no grupo, além do conteúdo de bastidores ali. Devo fazer uma live todo dia pra gente contar ali mais ou menos algumas coisas, e devo postar pequenos, rápidos conteúdos aí de bastidores. Só lembrando, não vou colocar notícia exclusiva no Close Friends, tudo que for relativo à informação sobre Mr. Olimpia, a notícia, etc., entrevistas, vão estar disponíveis no canal para todo mundo ver. O Close Friends ali é uma maneira de trazer um conteúdo um pouco mais intimista, de mostrar um pouco mais os bastidores, e de poder ter um grupo legal junto ali, poder fazer alguns, sei lá, alguns sorteios, de repente alguns brindes do Olimpia, algumas coisas de lá. Ah, vamos ver o que a gente vai fazer, eu prometo que vai ser bem legal, e nos próximos dias aí eu libero valores e como faz e tudo mais. Então, pra quem tá ansioso, pra quem tá pedindo aí, falando, solta logo o Close Friends, quero comprar. Cara, eu agradeço muito o apoio e a ajuda de vocês, ajuda demais, vocês não fazem ideia, mas vamos continuar o vídeo, vai. Ó, o Terrence Ruffin postou atualização de físico, agora há pouquinho, mostrou ali, tradicional, né, cara, lá na academia onde ele treina, com o Joe Bennett, que é o Hypertrophy Coach, e ele tá mudando pra caramba, né? A gente percebe, a gente já falou isso aí, nos últimos anos a gente percebeu, Terrence Ruffin parece que não vai chegar, parece que não vai chegar, chega nas últimas semanas, o cara decola de um jeito, e começa a mudar assustadoramente. É o que tá acontecendo neste momento. O Joe Bennett, ele fala assim, ó, melhor versão da história, olha só essa responsabilização, melhor versão da história do Terrence Ruffin chegando. Lembrando, mais uma vez, a gente tá ansioso pelo Ramon, torcendo demais pelo Ramon, o Ramon tem chances enormes de conseguir excelentes colocações, de subir a colocação que ele conseguiu no passado, que foi quinto lugar, de brigar por título, mas, por mais que a gente queira exaltar o Ramon, e que a gente torça com toda a nossa força pra que ele ganhe o campeonato, a gente também tem que lembrar, voltando aqui à pele do jornalista, e trazendo aqui o fato de verdade racional pra vocês, a gente tem que lembrar que Chris Buster vai evoluir bastante do ano passado pra cá, Terrence Ruffin vai evoluir bastante, o Urs evoluiu também, não achei que foi tanto, mas evoluiu também. Então, cara, não vai ser fácil pro Ramon. O Ramon evoluiu demais, então tudo isso aí deixa muito mais emocionante, e torna as eventuais conquistas do Ramon no futuro ainda muito mais honrosas. Outro ponto a se falar do Terrence Ruffin, Pose, o cara posa demais, perfeitamente, consegue mostrar o que ele quer mostrar, quando ele quer mostrar, consegue contrair o que ele quer contrair, quando ele quer contrair, não falha nunca. O Urs Kalecinski também exime o posador, então temos que abrir o olho com isso, porque com físicos tão evoluídos, com físicos tão bons, às vezes, um probleminha, uma coisinha na pose ali que passa, acaba fazendo a diferença. Quero muita opinião de vocês em relação ao Urs Kalecinski, ou comenta aí. E pra você que quer melhorar aí o seu treino, o seu desempenho, os seus resultados, sua recuperação, Aminopowder 10 da Growth. O Aminopowder 10 da Growth tem a combinação exata dos aminoácidos essenciais, incluindo BCAAs, que vão destravar sua síntese proteica. Ele acelera sua recuperação e ajuda muito no ganho de massa. muscular, o Aminopowder 10 é uma opção excelente pra tomar no seu intratreino. E também queria falar aqui de sua novidade, cara, olha só, paçoca com whey da Growth. E essa aqui, hein, essa aqui é uma adição e tanto pra você que às vezes quer comer uma coisa diferente, mas não quer também sair do foco. Corre lá agora no gsuplementos.com.br pra conhecer melhor aí a paçoca com whey da Growth. E lembrando, sempre que você usar meu cupom, o cupom SHINE, você tá fortalecendo, ajudando muito quem apoia o canal e nossos projetos. Cara, saiu um treino de pernas, um vídeo de um treino de pernas inusitado aqui, ó, Chris Bumstead com o Rádio Chopin. O Bumstead não afinou, não, do Rádio Chopin. Treinou pesado, fez ali agachamento na Smith Machine. Os dois são treinados pelo Honey Bramble. E o Rádio, olha só, quatro placas de 20 ali, uma de 25 libras, pouco mais de 10 quilos. Bunda no chão, hein, cara? Olha só o tanto que ele tá descendo até. Eles até falam isso no vídeo, que a amplitude do Rádio no agachamento é brutal, não é à toa que a perna dele tá deste tamanho. E ele faz muita carga, amplitude muito grande. Você aí que não é competidor, não é bodybuilder, não precisa descer tanto também. Chega um ponto, dependendo das pessoas, uma amplitude tão extrema assim pode ser até prejudicial. A vida do Bumstead não foi fácil nesse treino. Olha só, o Rádio treina pesado, treino intenso. Teve ali um drop setzinho. O Bumstead sofreu, mas falou assim, cara, treinar com o Rádio foi muito complicado. Não foi fácil, mas eu gosto disso aí. Eu tô acostumado a treinar com o Open. Tava acostumado a treinar com o Ian Vallier, que é o cunhado do Bumstead e ex-coach do Bumstead. No final ali eles fizeram passada. Nossa, que treino brutal que foi esse, faltando quatro semanas pro Olímpia. No final ali, o Bumstead fala que vai passar alguns dias fazendo um campzinho na casa do Honey Rambod. Lembrando que todo esse lance deles treinarem juntos, o Ian Vallier falou sobre isso, que era, eles primeiro procuraram o Honey Rambod por uma questão de ser um coach do psicológico, que muda o mindset dos caras. Então também, passar alguns dias com ele ali vai ser muito bom para o mindset do Chris Bumstead. Ficar com o Rádio Chopin, porque o Rádio deve estar junto lá com o Honey Rambod também. Imagina só que loucura isso aí. Imagina só esse café da manhã, hein, cara? O Rádio acordando de mau humor, o Sebum acordando ali também, despenteado, fazendo um ovo. Vai ser, cara. Muito interessante de ver o que vai acontecer nas próximas semanas. E eu posso garantir pra vocês, cara, treinar com o Rádio Chopin e com o Honey Rambod vai trazer motivação dobrada para o Chris. Quero muita opinião de vocês sobre isso. Comenta aí. Vou ficando por aqui. Terceiro vídeo de hoje. Daqui a pouquinho tem mais, hein? Se inscreve no canal para não perder. Valeu!